Vamos de toca, telefone pra garota! Porque... Relógio tá correndo pra caramba! Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade O telefone toca E você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não linto Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos, só eu e você Que você girava, eu não me esquecer Será que foi tudo uma grande emoção? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho, meu irmão Diz que me ama, que me ocorra Não me engana, você é todo O que eu mais quero Vem me escutar Taca o telefone Diz que me ama, diz que me adora Não me engana, você é tudo O que eu mais quero Vem me escutar Eu sei que você nunca vai esquecer Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos, só eu e você Que você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando Me deixa chorando sozinho, então Não me esquecer Se inscreva no canal Se inscreva no canal